Muita dificuldade na composição, o que eu faço? Essa foi a pergunta que um dos nossos seguidores fez ontem na nossa live Pergunta interessante Talvez você seja um cantor que esteja nessa mesma situação Você canta bem, porém você não tem a facilidade pra compor músicas, pra escrever trabalhos novos E a maneira mais fácil de aprimorar a escrita musical é através do método Lott Você conhece? Como assim método Lott, Xanderê? Eu não conheço esse método É claro que você não conhece esse método, esse método foi eu que desenvolvi Método Lott, vou te explicar agora Primeira letra L, através da leitura Não existe um método melhor de você desenvolver a escrita lendo pelo menos 30 minutos por dia O, ouvindo bastante músicas, entendendo qual é a proposta de cada música Ouça bastante músicas por dia E por último a letra T Ou seja, você escolhe um tema e constrói um texto em cima desse tema antes de fazer a sua música Então L, O, T Lott, método mais fácil pra você lembrar e pra você colocar em prática agora Lembrando, eu apliquei esse método na minha carreira inteira e deu muito certo Pode fazer e depois me fala se deu certo pra você Então se você quiser mais conteúdos como esse Segue a Fábrica do Sucesso, segue o nosso perfil E deixa sua perguntinha aqui pra gente responder em outros vídeos Vai lá Fábrica do Sucesso, segue a 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 Fábrica do Su